Fala rapaziada, beleza? Vamos começar um novo vídeo aqui pra vocês Aqui no canal do Cleiton BR Olha aqui Eu vou tá mostrando aqui nosso clube Eu sou esse aqui, Golagem Pera aí Caso vocês queiram entrar O nome do canal é esse Aqui Pronto, agora pode chamar Chama é Vou botar aqui, tô gravando Tchau Vamos continuar aqui com a Pandora Iggras Iggras Vamos retornando aí 3, 2, 1 Tchau 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 Eu nasci pra ter sorte Eu tenho puro sorte Tchau 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 Eu tenho colocado Isso, eu vou botar Não Tchau 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 eu vou ajudar aqui, que eu morro de semana um pouquinho para detonar uma caixa vou dar uma pausa aqui de novo no vídeo voltei só foi para antes, que eu não quero que ele esteja fazendo para mim não ah, ele vai vir ainda isso é que foi ele, ele está aqui só o cabecinho pega ele que é ah, na internet não pegamos pera aí, opa, ainda bem que não tem nenhum lançador ai pensava que eu era aqui, o cara aqui, o Dewey e eu não sei jogar de morte eu acho que estou voltando oh, chega a mensagem agora não que mentira eita, pegou, o cara foi com 17 vidas segundo nós ficamos eu vou estar juntando caixa para vocês, para eu abrir eu vou juntar aqui para a gente eu vou estar juntando 20 caixa para vocês eu vou me pedir ou então se vocês quiserem que eu abra para juntar 30 gemas e vocês vão decidir a skin que eu vou comprar se a gente abrir essas caixas se a gente ganhar gemas vocês vão decidir se a gente abre ou se a gente junta para comprar algum skin vocês vão decidir a skin e aí 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 Deixa eu voar se tá bugando, tá bugando. A dona Mike é chata demais. 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 O que é isso? 5.400 troféus Desde os 5.000 eu tava tendo que criar o canal 6.000 Daqui pra frente era pra ter Brawl A gente tá achando bem quase nada Essa vai ser a nossa última partida gravando 5.400 troféus 5.400 troféus 5.400 trofés 5.400 troféus 5.400 troféus E aí E aí E aí Vamos outra porque essa daqui nós conseguimos zero No meu antigo canal que eu apaguei Aqui eu só quero essa ponta E aí 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 Então galera Esse foi o vídeo Valeu é nóis e fui E aí E aí E aí